Porque ontem à tarde uma jovem foi assassinada com requintes de crueldade. Foi lá no sudoeste do estado. As informações, conta pra gente, Rebeca, como é que foi isso? Paranga é uma daquelas histórias que a gente não quer contar aqui de forma alguma. Sei que todos nós que estamos aqui na redação ficamos chocados ao chegar essa informação com os detalhes repassados pela perícia. Eu peço desculpas até quem está em casa agora, descansando, almoçando, enfim, mas informação precisa ser dada. Uma mulher de 23 anos foi encontrada no interior de Nova Prata, do Iguaçu, do oeste do estado, como você disse, com o corpo carbonizado. Mas, de acordo com a perícia, possivelmente antes disso, ela foi atingida por vários golpes de facão. Teve um braço arrancado e, quando os policiais chegaram, animais já estavam comendo o corpo dessa jovem. Pra você de casa entender o que é que aconteceu. A mulher de 23 anos saiu na sexta-feira com o namorado e desapareceu. A família, desesperada, começou a procurar por ela, pelo namorado, ninguém atendia celular, ninguém era visto. Até que no domingo, então, uma pessoa que passava pela região onde o corpo foi localizado, ligou pra polícia afirmando e informando que o corpo de uma pessoa já sem vida estava ali. Quando os policiais chegaram, a perícia chegou aí e veio a confirmação de que era jovem de 23 anos, que era procurada pelos familiares. Agora, quem deve ser encontrado é o namorado, que é o principal suspeito de ter cometido, então, esse crime brutal. Esse crime com requintes aí, com características de crueldade. A polícia acredita que foi ele porque eles já vinham de um relacionamento conflituoso, algumas denúncias de agressão já tinham sido feitas contra esse homem e eles saíram, foi a última pessoa com quem ela foi vista e até agora ele não foi localizado, desapareceu, ninguém tem informações. A polícia conta com denúncias a partir do 197, você que é do sudoeste e nos assiste nesse momento, pode repassar informações anonimamente para a polícia civil que está à frente do caso e ainda à procura desse criminoso paranga.